Ah, sério, o cara vai vencer com o Sagitário pra cima de Moa. Vamos ver se ele vai banir Orfeu, né? Quem joga de brilho, bane Orfeu. Também bane Tanatos. Aqui, a campinha de Comandante Pandora. Nada e não lado. Se eu não lhe derrubar, a resposta vai ser que eu seja devido. Tem que ganhar três vezes direto, galera. Será que é tão difícil ganhar três vezes direto? Quanto é difícil? Desculpa. Ele veio com a campinha do Tapinha mesmo. Deixa eu ver como é que tá a vibe do meu time aqui. Eu adianto o Aldeba Divino Acho que eu vou já dar um ataque aqui do Kano Então o campeonato foi um campeonato Contar com a roca do faraó Ei Marcos, talvez nunca a minha expectativa de jogar no Jamiel E a sua? Você está com alguma expectativa de Jamiel? Ah beleza, já lotou, já durou lenda Vamos rodar o coração aqui da Artene Vamos ver se eu ativo roca Vamos ver se eu ativo as roca Está sem né A gente coloca aqui Mas sempre esses tetanatos não, Marcos Só precisa ter um Pavilhão de preferência Depois que tiver Pavilhão você tem um personagem de tudo 5 Não precisa ter tetanatos de tudo 5 Você pode ter outros personagens de tudo 5 também Fantasia Ah, porque ele eliminou ali E aí O Flast roda, mas... Ele tem mais ölters no Metal né Eu mesmo nem estou usando o maximum mil Ah... Para você ter ideia Aqui eu acho que vai dar boa, e essa aqui eu acho que dá boa, hein? O que aconteceu pra brincar no fim de semana? Nem isso aí eu jogo de PVP, eu jogo de PVP só em live. Se sair da live nem jogo de PVP também. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu jogo de PVP na semana é hoje. Salve, Shaco! Seja bem-vindo! Tá pisado, pum! O cara tá persistente aqui, ó. Ele eliminou, velho. O cara eliminou o meu faraó, velho. Que raíra, por isso que ela não está na banda. Beleza, agora o Orfeu vai dormir, porque... Cara, é muito cansativo a vida dele, né? Fica tocando ali sem parar. Dormiu, beleza. Mas ele acordou. Se tancar o SEI, vamos ver o dano do SEI, né, galera? Earlier, c 먼저! Skill level 2, tá? Es skill level 2 deu kill, velho. Skill level 2 deu kill no meu tiro, velho. Que loucura! Que loucura! Que loucura! O homem poderia ter umas 30 opções de... De compras. O que eu gostaria mesmo Era que você clicasse no personagem E aparecesse as compras disponíveis com ele Tipo, você salvava Umas 3 compras Com cada personagem Ó, o cara tá usando o combinho de araia Mas, ó Feu, quer ver no mesmo time? Aí ó, tá usando, ó Ih, esse aqui virou moda O Feu e Araia no mesmo time Aí eu posso Usar o que? O Cauter Aí o Araia flota e fica só o Orfeu, né? Acho que vou tentar esse time de novo Eu vou tentar, acho que um time Eu não sei Eu vou colocar o time todo Perfeito Qual é o Aphrodite? O Aphrodite não vai... Ah, o Aphrodite não vai... Ah, o Aphrodite não vai... Não vai ficar aí no inimigo, né? Então... Ah, vai isso aí Porque acabou o tempo também Espere... Agora... Eu vou tentar Eu tô ainda no Hap Pra começar a jogar com o Doku, né? Doku... Ainda falta 5 dias pra eu começar a jogar com ele, né? Aí o cara não vem com a Araia, né? Parabéns pra ele E aí ele flopou meu Hypnose aqui também, né? Vou colocar no carinha dele E aí ele flopou meu Hypnose aqui também, né? Vou colocar no carinha dele E aí ele... Tem cara invisível aqui Isso porque eu tive ali o pontão do... Nessa amiga aqui, né? E aí ele me envolveu Deixa eu ver aqui o que que eu faço, hein? Pô, o problema tem esse touro aqui também Não sei o que que ele vai querer atacar Eu poderia usar o chum aqui com os blocos de dano Meu Cosmo! Se ele vai no Hado ou no Aldeba Foi no Hado, né? Pelo menos ele não vai dar qualquer ataque Pelo menos ele não vai dar qualquer ataque Pelo menos ele não vai dar qualquer ataque Não vai dar qualquer ataque Ou seja, você pode ter que ir ao Kira Não vai dar qualquer ataque Pô, já acabou meus contra-ataques tudo Eu ensino, eu quero dizer Que os seus próprios atletas Já percebem quando eu sei A razão do que eu me assisto E agora eu vou te dar um pouco O Kira Pô, acho que finaliza agora, né? Meu rabo Pô, acho que finaliza agora, né? Pô, não é? Pô, não é? Pô, não é? Outra comp é Ishii, Kano, Kano, Gagão, Morfeu e Doku Divino, tá show. Essa aí eu pretendo usar, né, mas qualquer comp de Doku só vou usar quando ele aparecer aí, né, que até ele começar a aparecer aqui na compa, só fica só na vantagem mesmo. Mas eu pretendo fazer comp de Kano, de Gagão, Marinho, de Orfeu, de Iki Divino, e comp é o que não falta para o Doku Divino jogar aqui na compa, só falta o Doku Divino. Como eu vou eliminar essa merda desse cara aqui, velho, nossa. Como elimina o carinha ali protegido, não tem como, né, só aparece. O Shiki tá tenso. O Shiki tá tenso.